na mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, AD Algodão Doce, Produtora Medeiro, áudios, imagens e carros de som, farmácia provida, mercado Queiroz, funerária central, distribuidora e mercearia resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete, Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construções, eclipse net, assistência técnica, e bom, frangos assados todos os domingos, casa das antebras. Prefeitura Municipal e nesse momento vamos até a Secretaria de Educação saber como está o planejamento das outras aulas. Dia dezesseis, começam as férias, vai haver férias aí do jeito que está tendo as aulas, é isso que vamos saber agora com o secretário Wilson, o Sinho, e ele vai dizer também que provavelmente o centro, né, Francisco Cruz, pode estar voltando também as aulas e o centro de convite vai estar saindo de lá. Vamos saber todas essas informações agora com o secretário de Educação, Wilson. Quer dizer para você seja bem-vindo, o herói também vencendo aí o convite. Bom dia, Cleidson, bom dia aos pessoas que seguem o canal. Cleidson, nesse momento nós temos um plano estratégico pronto, já faz um tempo que esse plano nosso está pronto, mas o que nós precisamos para voltar às aulas presenciais, precisamos que vacinem os profissionais da educação. Então, até então tomaram a primeira dose e aí nós vamos aguardar a segunda dose, o período depois da segunda dose tem, se não me engano, 15 ou 20 dias, aí sim que nós vamos estar nos organizando para voltar, né? Porque sem vacinar os profissionais fica difícil. E aí nós estamos dependendo disso. É óbvio que depois a vigilância sanitária, saúde, dá o ok para nós, aí sim nós estaremos retornando, Cleidson. Sobre as unidades escolares, como é que está principalmente o centro educacional, como andam as obras e demais escolas do município? As demais escolas passaram recentemente por alguma reforma, alguma melhoria. Ainda tem algumas que estão sendo feitas as melhorias. O centro educacional, como é de conhecimento, acredito que boa parte da população, ele está em reforma desde o ano passado, vem se arrastando. Esta reforma provavelmente ainda vai até o final do ano, acredito que mais ou menos isso, que a gente tem conversado com o pessoal da empresa, mas já arrumamos um outro local para que a hora que voltar as aulas nós podermos estar trabalhando com esses alunos do centro educacional. Uma parte vai ali para na igreja do Jardim São Paulo, tem umas salas de aula no fundo, estão conversando com o padre, o padre nos cedeu. A gente vai estar organizando aquele espaço, vai estar organizando ali onde hoje está instalado a Francisco Cruz, na Rua 2, que aí a Francisco Cruz provavelmente vai retornar para o local de origem dela. Então nós vamos estar organizando esses espaços para recepcionar o pessoal do centro educacional. Vamos falar agora sobre a Francisco Cruz, onde há o centro de Covid, existe a possibilidade do centro Covid sair ali da Francisco Cruz, onde vem fazendo o atendimento, Wilson? Sim, Cleiton, nós precisamos daquele espaço, inclusive já foi comunicado ao secretário de saúde, as aulas retornando, nós, o Francisco Cruz tem uma demanda grande de alunos, profissionais que trabalham lá, o espaço que ela está ocupando hoje é pequeno para isso, então nós precisamos que aquela unidade retorne para nós, tem que ser feito todo um trabalho, os bombeiros vão ter que vir fazer a desinfecção, vai fazer sanitização, vai passar por uma melhoria também no prédio, mas nesse momento, como a gente agora dia 16 já é o último dia de aula e iniciamos o período de férias, nós comunicamos ao secretário de saúde, pedimos para ele organizar um espaço para que possa o centro Covid devagarinho e se deslocando para esse espaço, e assim a população não vai de imediato, se pega de surpresa, ah mudou o centro Covid, saiu daqui, entendeu? Então há todo um planejamento para que aquilo possa retornar para nós, para que nós possamos fazer as melhorias que tem que ser feito e dar segurança às crianças que vão estar lá estudando. Wilson, algo mais informar a sociedade de Mirasol do Oeste? Não, Cleiton, eu acho que era isso que a gente tinha nesse momento que passar, assim que for surgindo novidades no Tocante à Educação, nós vamos estar aqui, utilizando o canal C, o espaço, para estar informando a população dos acontecimentos na área da educação. Desde já, muito obrigado, fiquem todos com Deus.